Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu venho aqui com muita emoção apresentar pra vocês o meu mais novo grupo do Facebook finalmente eu tenho um grupo só meu agora, cansei de procurar por parceria o nome é Conheça e COVID, como se fosse um Meet in COVID porque quando eu tava procurando por grupos no Facebook, quando eu comecei a jogar e tudo mais eu nem sabia o que era tendência, então eu fui atrás de um grupo que eu pudesse postar minhas dúvidas que eu pudesse ver postagem de outras pessoas, piadas, fazer amigos, etc e eu encontrei aqueles grupos de tendência, né, como o COVID Fashion Brasil, que eu sempre falo aqui, que é o maior aí que eu descobri o que era tendência, demorei muito tempo pra entender e eu vi também aqueles posts, assim, organizados, ah, isso é pra isso, isso é pra isso, isso é pra isso poucos posts, assim, praticamente nenhum post, com pessoas normais falando sobre a sua experiência com o jogo e tudo mais então eu resolvi criar, porque a maioria dos grupos que eu estou, pelo menos, né, que eu já achei que eu procurei são só sobre tendência, então eu resolvi juntar todas essas coisas que a gente procura num grupo o Conheça e COVID tem tendência por enquanto a frequência tá baixa de tendência, porque só tem uma pessoa fazendo se você quiser fazer parte da nossa administração e fazer tendências eu vou ficar muito grata, entra em contato comigo, que a gente tá precisando de gente pra essa administração ele também vai ser um lugar onde você pode aprender se essa pessoa é a primeira vez no COVID, eu vou te apresentar uma coisa no Facebook chamada Unidades tá tudo bem explicadinho no grupo, mas eu vou mostrar aqui rapidinho você pode vir aqui em Unidades e aqui tem muitas dicas com os meus vídeos também se alguém quiser dar uma dica pra mim sobre o que eu posso postar aqui um artigo, alguma coisa, alguma dica nova me passa que eu vou postar aqui vocês podem procurar a dúvida de vocês aqui tem bastante coisa esse é o conceito geral do grupo é um lugar onde você vai ver tendências, onde você vai poder aprender você também pode postar lá, você quer postar alguma coisa engraçada alguma coisa que aconteceu com você, você tá brava tem vários lugares pra você postar tem lugares de dúvida e tudo mais porém você pode postar óbvio que esse post vai ser passado por uma aprovação porque senão, né, vira bagunça a gente vai passar assim pente fino nas postagens e a gente vê o que vai ser legal postar o que não vai ser legal a ideia surgiu há muito tempo atrás, assim, eu vou ser honesta faz um tempo, já que eu tava pensando em fazer um grupo até pensei em programar um bot pra postar as tendências já que eu não teria tempo de fazer tudo sozinha mas era muito complicado, né então eu tinha desistido de fazer o grupo até porque sem tendências o grupo não ia subir, não ia aparecer, as pessoas não iam entrar nele querendo ou não, né, vão achar dessa forma quem não achou do canal muita gente já achou o grupo pelas minhas inscrições dos vídeos como eu postei no meu último vídeo de conversa, eu tava tentando uma parceria com um outro grupo quando eu entrei nele, só uma pessoa tava postando eu fui falar com essa pessoa, né, eu falei nossa, mas só você tá postando tendência nesse grupo, como assim? e ela, assim, na maior humildade, falou por que você não faz um grupo só seu? eu te conheço antes de tudo isso daqui eu te conheço do YouTube, por que você não faz um grupo só seu? eu te ajudo a postar tendência e foi assim que começamos então, esse grupo não é só meu é da Bianca também, ela é a a cofundadora aí por enquanto só tá a gente, se você quiser fazer parte se você quiser me ajudar nisso tudo por favor, enfim, gente eu tô bem feliz, coloquei bastante esforço no grupo eu fiz todas as artes, todas as capas, todos os textos só as tendências que realmente é a Bianca que faz eu peço pra vocês, pelo menos, darem uma olhada lá tem algumas perguntinhas pra você poder entrar mas são bem simples, na verdade é só pras pessoas se inscreverem no meu canal então, por favor, entrem no meu grupo você está convidada, todo mundo tá convidado todo mundo que joga COVID por favor, faça parte do meu grupo do grupo Conheça e COVID vá lá fazer amigos vá lá fazer suas postagens a gente tem alguma coisa engraçada que você quer falar tem alguma coisa horrível que aconteceu com vocês você precisa compartilhar posta lá quer compartilhar sua casa de moda quer achar uma casa de moda posta lá também pra casa de moda tem uma sessão pra isso, tá? enfim, o link tá aqui na descrição você pode procurar lá no Facebook também por Conheça e COVID e eu espero que vocês aproveitem que vocês gostem do grupo muito obrigada porque se eu não tivesse muita gente assistindo meus vídeos eu nem ia fazer esse grupo tchau